A CIDADE NO BRASIL Bora, que tá cheio de refém. Respira o pé do acelerador. Bora, 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 senhor. Vai, caralho! Quietinho, quietinho, quietinho. Vem, caralho, vambora, porra! Vai, caralho! Vai, vai, acelera, acelera, senhor. Senta o pé. Tá suado, motorista. Vamos, caralho, vamos, porra! Respira fundo, tranquilo. Cada um aqui só quer uma carona pra próxima cidade, sacou? Cara, calma aí, cara. Aqui todo mundo é trabalhador, todo mundo faz o caminho. Aqui também, mano, aqui também, mano. Cada um faz seu corre, tá ligado? Você é louco, parceiro? Larga isso daí, faz mal pro estômago, mano. Qual que a pista faz mal pro estômago, vai ficar com fome, hein, parceiro? Tá muscando, cara? Tô de um dia sem comer. Vê essas cobradela, porra! Reconcentra, caralho! Quer aí comer três vezes lá na tranca? Tá. Motorista, com a rodoviária mais próxima. Tá indo pra onde? Àsia Florianópolis, como em caminho. E o senhor, e você? Só indo pra onde? Vamos a São Paulo. Atenção, passageiros que estão vestindo a Florianópolis! Dirijam-se a plataforma, o número 7. Aí! Obrigado. 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 Você pode me ajudar, por favor? Algum problema? Por favor.